Música Os parlamentares, membros da Comissão de Educação, aprovaram o relatório do deputado Valdir Cobalchini ao projeto de lei de autoria do deputado Március Machado, que busca incluir as quadras poliesportivas e os campos de futebol das escolas estaduais entre os espaços que podem ser usados pela comunidade em geral, fora do horário letivo. Uma lei de 2012 já autorizava que os ginásios de esportes das escolas pudessem ser disponibilizados em horários que não coincidam com a atividade escolar. A questão de bom senso e de otimização dos espaços públicos. As escolas, elas são da comunidade. Não há porquê. Uma quadra de esportes, um ginásio de esportes, um campo de futebol que faça parte do corpo da escola não ser utilizado pela comunidade e não uso pela própria escola, seja por seus alunos. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo que proíbe que sejam deletadas mensagens e comentários do público nos perfis e páginas do governo do estado nas redes sociais, além de proibir que os usuários sejam bloqueados. O relator foi o deputado Ismael dos Santos, que apresentou uma emenda substitutiva global listando algumas exceções em que os comentários poderão ser apagados, como linguagem imprópria ou discriminatória, conteúdos pornográficos ou fake news. A emenda agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto de importância, um projeto necessário e que faz justiça ao usuário das redes sociais oficiais do governo do estado, seja o Facebook, Instagram, enfim, e que às vezes, de forma talvez um tanto quanto irresponsável, eram apagados seus comentários. Os membros da comissão ainda aprovaram o voto vista do deputado doutor Vicente Carupreso favorável à proposta de emenda à Constituição que busca incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis entre as entidades culturais que recebem apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do governo do estado. Camerata Florianópolis entre as entidades culturais do governo do estado, técnico e financeiro, A CIDADE NO BRASIL